Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Mulher Cananeia, com a palestrante Raquel. Antes de começar o estudo, nós vamos cantar uma música chamada Presente para Jesus, que eu sei que Raquel gosta muito. Então, Raquel, essa é pra você. Grande beijo! O mundo perde um sonho Por não querer amar E vai, então, como um sol sem luz Há como a vida cresce E o canto faz-se mais E a paz está com você, Jesus Agora, hoje e sempre Para se viver melhor Eu sei que é preciso Ter você dentro de mim Agora, hoje e sempre Renovar no amor, irmão Renovar no amor, irmão Estar junto a seus passos Para se viver melhor Eu sei que é preciso Ter você dentro de mim Agora, hoje e sempre Agora, hoje e sempre Renovar no amor, irmão Estar junto a seus passos É sua esta canção É sua esta canção É sua esta canção Queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Apóstolo Mundo Bem, nós estamos hoje, nesta quinta-feira, estudando mais uma passagem evangélica, buscando a compreensão sobre os princípios da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, esclarecendo ao íntimo, ao coração fraterno e a cada um de nós, primeiramente falamos para nós, sobre os reais valores da vida. Vamos então fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, Mestre e Amigo, de todas as horas, aos benfeitores, aos recursos que a Casa de Bezerra de Menezes nos proporciona para estudarmos e buscar o conhecimento, primeiramente, educando a nós mesmos, evangelizando a cada um de nós. E assim, Mestre querido, sobre o amparo e a luz já que sentida, agradecemos e rogamos que essa assistência amiga se estenda a todos os lares que estão unidos em vibrações de luz, de amor e de caridade nesta noite e neste momento. Muita paz para todos e que estejam conosco sempre, graças a Deus. Irmãos queridos, nós vamos estudar essa passagem que se encontra em Mateus 15, 21 e 28 e Marcos 7, versículo 24. A mulher cananeia e Jesus. Então nós vamos ler a passagem, que é uma passagem belíssima, muito importante para cada um de nós e eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu sei que vocês também vão desenvolver esse carinho se ainda não conhecem a passagem, se ainda não prestaram atenção. Nós vamos ler a passagem. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidon. Uma mulher cananeia, natural da lei, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos, se aproximando dele, disseram, Despede-se, Senhor, mande-a embora, pois vem atrás de nós, gritando muito. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, socorre-me. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Jesus respondeu, Ó mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. O texto é curto, mas profundo, de ensinamentos belíssimos e que tocam fundo no nosso coração. Toda passagem evangélica tem como objetivo nos tocar profundamente nas nossas fibras mais íntimas, nos libertando dos atavismos religiosos que reativamos ao longo das nossas experiências, ao invés de abandoná-las. Tiro e Sidon era uma região onde não se professava a fé judaica. Era uma região de gentios. Jesus tinha um objetivo quando ele traçou essa empreitada, essa caminhada, um plano. E Jesus, sabemos, não como nós, não deixava de fazer o beber de casa. Assim como o pai o enviou até o nosso órbito, ele enviou até nós para nos ensinar, ele tinha ali a sua programação para a sua trajetória enquanto estava aqui entre nós. Muito diferente de nós, que outro dia nós estávamos estudando. E foi colocado que nós não fazemos um planejamento aqui na Terra, depois de reencarnados, para a nossa reencarnação e para as futuras reencarnações. A gente vai deixando a coisa correr solto, né? Não nos organizamos para ter uma encarnação feliz, se é que é isso que nós almexamos, né? Então, Jesus, ele sabia para onde ele ia e ele tinha ali um objetivo. Ele sabia onde ele estava indo e o que ele encontraria naquele lugar. Canaã, no sentido literal da palavra, simboliza, simbolizava uma região de negócios, de movimentação, de agitação, de baixa vibração. Jesus sabia muito bem o que ele encontraria. Uma mulher saindo desse território de Canaã, de todas essas vibrações mais complicadas. Mas ela já se destacava, ela já se ambientava em outro lugar que não fosse aquele mais. Era um espírito que já não estava mais ligado àquelas estruturas religiosas daquele local. Ela queria mais. Então, quando ela vê Jesus, ela também já tinha ali um propósito. Ela diz, Senhor, filho de Davi, vamos ver aqui. Era uma mulher. Nós sabemos que nessa época, a mulher não tinha essa liberdade de estar fora do seu lar. E muito menos de buscar uma ajuda para a sua casa, para os seus familiares, a não ser que ela estivesse ali dentro do lar, dentro da casa, nas tarefas domésticas, cuidando dos seus. Mas sair e buscar ajuda lá fora, principalmente de um grupo de homens que passava pelo local, homens que não eram daquela região, não era uma coisa comum, não era apropriado para uma mulher. Imagina, naquela época, naquela região. Mas quando ela grita, Senhor, filho de Davi, ela conhecia ali a genealogia de Jesus. Porque onde ela havia crescido, em um ambiente não judaico, ali eles não professavam essa religião judaica. Eles não conheciam dessa genealogia. Eles não sabiam dessa religião. Então, quando ela grita, Senhor, filho de Davi, ela reconhece ali a autoridade moral de Jesus. Filho de Davi, significa filho do amado. Ela já estava ali desenvolvendo as expressões de amor dentro de si. E ela fala, tem misericórdia de mim. Ela clama por misericórdia. Misericórdia vem de miséria, miséria, escassez, fome. De que que essa mulher tinha fome? Jesus, eu sou o pão da vida? Eu sou a água viva? Então, ela tinha ali uma necessidade. Ela estava buscando matar essa fome e levar pra dentro de casa esse alimento da sua filha para a sua família. Córdia, coração, coração, amor, ternura. A mulher é aquela que tem, por intimidade própria, o desenvolvimento desse sentimento, o amor. A ser trabalhado nessas expressões mais puras. E quando se trata de uma mãe, esse amor ele vai além. Nós sabemos nas reuniões mediúnicas, por mais endurecido que o espírito esteja, quando ali é levado a mãe para interceder por ele, esse espírito se comporta como um filho amado, diante de uma mãe amada. Ele se redim, ele vai para os braços dessa mãe. Então, essa mãe ali, clamando por sua filha, que estava doente, ela clamava reconhecendo a autoridade de Jesus. Ela já não se encontrava mais nas frequências da energia daquele lugar, nas frequências vibratórias de Canaã, do lugar que ela tinha sido criada. Ela não comungava mais com aquelas expressões religiosas de Cananéia. Ela já se mostrava uma pessoa diferenciada daquele lugar. Ela se expressava em uma conquista íntima, um lugar de conhecimento, de busca e de amor. Essa mulher estava desesperada pela sua filha, para levar para a sua filha um lugar de paz, de tranquilidade. E nós sabemos que uma filha doente traz muita dor para a sua mãe, para os seus familiares, para os seus pais. E a pessoa em si está passando por uma dor. Bendita dor, porque é através dessa dor que a gente vai buscar a modificação. É através dessa dor que a corrigenda, o realinhamento, vai chegando e nos proporcionando condições de expressarmos nas verdadeiras leis, que são as leis divinas, que estão na nossa consciência. Então, essa filha se encontrava obsediada. Quando a mãe fala, tenha misericórdia de mim, a pessoa quando pede misericórdia, ela está ali diante de Jesus pedindo misericórdia, ela se desnuda diante de tudo, de todos, dos discípulos. Os discípulos a estavam rejeitando, eles não queriam que ela estivesse ali. Mas ela insistia, ela tinha ali a firmeza de conseguir aquilo que ela tinha saído em busca, que era a salvação, a saúde, a cura para a sua filha. Quando ela pede por misericórdia, denota-se que ela compreendia da lei. Ela já estava se expressando nas leis divinas, nas leis de amor. Ela já conhecia a palavra do Cristo. Intimamente, ela não sabia, ela não tinha contato com Jesus, nem com a fé judaica, nem com o povo de Israel, mas intimamente, ela já tinha ali, já detinha o conhecimento necessário para chegar até Jesus e buscar ali o auxílio e a intercessão dele com a sua filha. Então, esse ato de pedir é um ato que essa mulher nos revela e nos mostra que ela sabia o que pedir, como pedir e o real interesse daquilo que ela estava pedindo. Ela se coloca numa posição para receber. Ela sabe também receber. Muitas vezes nós não sabemos receber. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos o que queremos. Para que queremos. E muito menos receber. Nós temos muita dificuldade em receber. Principalmente, as bênçãos, a luz divina. Todo esse banquete que os benfeitores, os prepostos de Jesus, o Pai nos concede, nos envia todos os dias, a todos os momentos das nossas vidas. Quando ela, essa mulher, ela se desnuda diante de todos ali e clama por misericórdia, ela está ali colocando-se humildemente diante de Jesus, reconhecendo que ela era uma necessitada e que ela intercedia por sua filha naquele momento, porque era o seu bem precioso, era a saúde da sua filha. Ela estava ali, vestindo a capa da humildade, calçando as sandálias da humildade. Nós vamos lembrar aqui que humildes são aqueles que nas bem-aventuranças, Jesus coloca como os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem que nada têm, que muito a têm a aprender, aqueles que se colocam como os verdadeiros aprendizes, aqueles que buscam conhecer a palavra de Deus com toda a sua propriedade, com sua vontade e boa vontade. A mulher cananeia vem ilustrar para nós a verdadeira fé, aquela fé embasada, porque imagina uma mulher buscando ajuda para sua filha, que se encontrava doente, e ela se vê desprezada, preterida, não ouvida naquele lugar. Ela está buscando misericórdia, ela está buscando toda a ajuda necessária para que sua filha se restabeleça. A gente sabe que humildade é uma coisa difícil da gente exercer, né? Muitas vezes, nós temos a necessidade da ajuda, precisamos pedir, mas a gente deixa o campo mental, o mundo mental, tomar conta e nos distanciar do foco, da real necessidade para buscarmos a ajuda necessária. Então, quando ela busca a ajuda de Jesus, ela fala, A minha filha se encontra endemoniada, acometida por uma obsessão, não é, segundo o que nós estudamos na doutrina espírita? Uma médium em desequilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 27, o pedir e obterês. Aí Kardec vai trabalhar para nós a qualidade da prece, como que nós rogamos, como que nós pedimos, a eficácia da prece, a transmissão do pensamento, como que nós buscamos ser atendidos quando nós estamos intercedendo por alguém, por um familiar, por algum amigo, pelo nosso órbito terrestre, pelos nossos irmãos, principalmente nesse momento em que meus queridos irmãos estão partindo às vezes sem saber como vitimados pelo Covid, sem o conhecimento das leis, muitos não têm condição de evitar, muitos estão passando por esse período sem ter nem noção do que realmente está acontecendo, não é? Então, quando uma pessoa está adoentada, ela precisa que alguém interceda, ela precisa de uma mau amiga, ela precisa de um familiar, ela precisa de uma mãe, por que não? E uma pessoa que passa por uma obsessão, ela precisa de cuidados, não é? Então, a queixa dessa mãe é uma queixa legítima. E quando ela pede, roga Jesus, Jesus não lhe responde palavras, quando ela pede misericórdia, ele não responde, ele não diz nada. E os discípulos já estavam incomodados, porque ela clamava por misericórdia, ela clamava que Jesus a atendesse naquele momento, e ela não desistia, desistir jamais, e os discípulos estavam ali incomodados, não é? Falou com Jesus, despeça, mande-a embora. Mas por quê? Porque eles não conheciam aquela mulher, eles não conheciam como deveria ser tratada aquele que pede, aquele que busca, não é? E por julgar, por preconceito, por ser uma mulher daquela região, os espíritos já fizeram, os discípulos, desculpa, amigos, os discípulos já fizeram ali o seu julgamento, e, não, não, essa é gentia, é da região de Canaã, não conhece os preceitos cristãos, não conhece a Jesus, então ela não tem condição de chegar perto de Jesus. Por que ela está insistindo tanto em falar com Jesus? Não é ela que vai chegar perto de Jesus, como se quisesse proteger Jesus, e como se Jesus precisasse dessa proteção. nós vamos lembrar, nós vamos lembrar, próximo à crucificação, Pedro com receio, pedindo que Jesus se cuidasse, que se preservasse, por falta de conhecimento. Mas era um amor muito grande que eles tinham ali por Jesus. Os discípulos não sabiam daquela mulher, não sabiam o que ia no íntimo dessa mulher. Mas Jesus estava ali apenas na aferição dos valores daquela mulher. Ele conhecia o seu íntimo, ele estava ali testando a fé da mulher canaleia. E aí nós ficamos aqui nos perguntando, será que nós, sabendo que Jesus ia passar por determinado lugar, corrêssemos até ali, e fôssemos tratados pelos discípulos dessa forma, com desprezo, e Jesus nesse silêncio, nos testando a paciência, será como que nós agiríamos? Será que nós perseveraríamos? Será que seguiríamos em frente, acreditando que a queixa, o pedido, era legítimo? O que nós estamos buscando, diante das provações que nos chegam, nós estamos dando testemunho? Diante desse momento que nós estamos passando agora, nós estamos sendo pacificadores, nós estamos levando uma palavra de esclarecimento, segundo o entendimento e a capacidade de compreensão do nosso próximo, do nosso irmão, sobre a questão do vírus, do coronavírus, será que nós estamos falando calmamente e amorosamente para aquele que está desesperado, tendo crises de ansiedade, não compreendendo o processo que nós estamos passando neste momento? Bom, queria saber se ela estava pronta para ir, era isso que Jesus queria, quando ele estava ali aferindo a fé e a perseverança daquela mulher, ele estava ali simplesmente querendo saber se ela estava mesmo disposta. E não é assim mesmo? Quando nós somos testados, quando chega aprovação para cada um de nós e nós esmorecemos, e nós deixamos de dar o testemunho. Porque às vezes a gente conhece, mas na hora que o convite chega, a gente dá uma desculpinha, ah, não, vai chover, ah, hoje não, hoje está frio, né? Mas o convite vem. E será que nós vamos dar conta de atender ao convite? Essa mulher estava ali, buscando ser atendida. Os discípulos só viam o exterior dessa mulher, né? Não é assim mesmo? A gente não costuma julgar o outro pelas aparências? Ah, vindo de Canaã, não pode ser boa coisa, não é? Eles não viam o que ela já expressava. Aí Jesus responde, mas ele fala não para a mulher. Ele fala baixinho quando os discípulos falam para ele. Dispensa essa mulher, Jesus, né? Expulsa. Olha bem. Ele responde para os discípulos. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala isso para os discípulos, mas ela escuta, ela ouve, porque ela estava atenta. Quando nós estamos em busca de uma transformação, de uma ajuda eficaz, a gente fica atenta a todos os sinais, um livro que chega, um convite para uma palestra, um passe, uma visita ao lar, ao asilo, ao hospital, né? A gente fica atento, porque sabe que aqueles são os recursos que vão nos capacitar a adentrar no conhecimento que lá na frente vai nos libertar. libertar como? Ficar livres, leves e soltos? Não. Libertar das amarras, dos acrisolamentos, dos vínculos do passado que nos mantém com essa casaca pesada, essa curaça, essa dor que impregna, que destrói, que dilacera, que se torna tóxica. Então, quando Jesus fala que foi enviado apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela estava atenta. E Jesus estava falando aos judeus, né? Ele veio para os judeus. e em seguida para os capelinos. Mas aos gentios, só depois, não é? E aí, quando ela ouve Jesus falar isso, ela chega perto de Jesus, ela joelha, ela adora Jesus e diz, Senhor, socorre-me. Olha bem o apelo dessa mulher. é aquele apelo de mãe, né? É o coração eterno. É o coração da mãe ali dilacerado, querendo levar o alimento para a filha. Nós sabemos que quando uma pessoa se encontra obsediada, ela precisa realmente que alguém interceda de um intermediário, mas ela também tem que querer, ela também tem que buscar, ela também tem que compreender a necessidade de levantar, né? Vá, não peques mais, vá, não entre na aldeia, toma a tua cama e anda, não é? E essa mãe ali, nesse pedido amoroso, desesperado pela sua filha. Imagina, uma estrangeira, né? Chegando ali, junto dos homens que eram de outra região, então ela era uma estrangeira no meio deles, e uma mulher, uma mulher no meio daqueles homens, homens que haviam desconsiderado desde lá de trás os pedidos e os roubos dessa mulher. E nós perguntamos para nós mesmos, será que nós insistiríamos? Quem de nós insistiria nesse apelo depois de ser desprezado, de não ser ouvida? Será como que nós agiríamos depois de uma reação dessa? E ele responde para ela, não é certo, Jesus responde, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. veja bem, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas uma mulher que se expressa sobre este, essas expressões de amor que ela estava ali manifestando por sua filha e pela palavra do Cristo e pelo que ela já conhecia, ela já tinha ali uma fé trabalhada, ela tinha conhecimento, será de onde que era essa mulher? Será de onde veio essa mulher para cair ali em Canaã e ali professar essa fé? Porque ela professando essa fé, com certeza ela deixaria também para aqueles gentios um ensinamento que chamaria atenção, que no tempo certo cairia na mente e no coração deles. Ela já mostrava que tinha ali um lugar diferente, não só naquele lugar, mas também no coração do Cristo. Porque quando ela expressa e argumenta com Jesus, nem por um momento essa mulher mostra revolta, mostra que está contrariada, recalcitrante, ela aceita, sabe? Ela aceita tudo que Jesus está trazendo e até mesmo o desprezo daqueles homens. quando uma pessoa está numa condição de pedir desesperadamente, ela está disposta a ir até a última consequência e essa mulher aqui está repetindo no bem, ao bem maior, ao mestre, ao médico dos médicos, ela tinha consciência disso e ela sabia que Jesus jamais a desprezaria. Então, por saber disso, ela continua, ela insiste, ela persiste e ela sabe o que ela estava pedindo. A sua filha se encontrava obsidiada, passava por influências de espíritos que não compreendiam os reais valores da vida e estavam ali obsidiando por algumas questões lá de trás, fazendo exercer naquele momento, naquela filha, a lei de causa e efeito. Não é do nada que ela estava passando por essa situação. tinha ali um comprometimento e essa moça sofria muito. Disse que era uma menina, em Marques parece, eles falam que ainda era uma jovenzinha. E essa mãe interferia com todo direito, com todo amor do seu coração. Por mais que essa filha estivesse sob domínio de espíritos menos esclarecidos, que desconheciam a beleza do perdão, a beleza do amor, essa mãe compreendia o amor. E as expressões do amor não tem como não ceder a elas. E Jesus sabia que essa mulher estava envolvida nessas vibrações de amor incondicional pela sua filha e um amor já se expressando em vibrações, em níveis maiores diante da escalada evolutiva, da caminhada de um espírito. Então, queridos irmãos, quando ele devolve para essa mulher que não podia atendê-la, porque primeiro o pão era dado aos filhos dos donos da casa, aquele pão ele ia alimentar os filhos e não seria lícito lançá-lo aos cachorrinhos, ela não se acanha, ela continua na sua empreitada, ela não cede, ela sabia o que ela queria e até onde ela podia ir e o que ela conseguiria, porque Jesus fala, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela entende a dinâmica do ensinamento, eu fico perguntando para mim, será que eu entenderia se Jesus trouxesse essa resposta para mim? Será que nós não ficaríamos ofendidos? Será que ali a gente não responderia Jesus? Responderia ou como acontece, né? Às vezes a gente é repreendido de uma forma necessária para a nossa mudança, para o nosso desenvolvimento e a gente se ofende, a gente se melinha, retira do ambiente que era o nosso ambiente, salutar o nosso ambiente que promoveria uma mudança íntima, a tal reforma íntima que promoveria em nós os recursos para buscarmos e galgarmos a vida eterna. Ela entende essa dinâmica e ela responde para Jesus ela continua argumentando buscando entender ali a dinâmica e ela entende muito bem o que Jesus estava falando para ela ela diz exatamente assim ela ela diz a Jesus que ela compreendia o que ele estava dizendo ela sabia exatamente o que ele estava trazendo enquanto ensinamento para aquela mulher ela tinha compreensão disso porque veja bem olha a inteligência dessa mulher e a perseverança a vontade de conseguir o atendimento que Jesus estava ali e proporcionaria para ela ela tinha essa certeza ela tinha essa fé ela fala para Jesus sim senhor mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ela diz sim senhor não não revolta ela não vai ali argumentar com Jesus porque ele não estava atendendo ela ela entende que primeiro os filhos seriam atendidos a hierarquia a necessidade desse respeito né ela não se revolta ela não é refratária ela entende a palavra do senhor e aceita ela não vai discutir ela não vai contemporizar de uma forma agressiva de uma forma desnecessária para o momento como as vezes a gente costuma responder aquele que conosco convive ou aquele que está também na nossa convivência mas nos testando em qualquer lugar que seja no trabalho na escola dentro de casa no trânsito em qualquer lugar que seja muitas vezes a nossa resposta deveria ser sim tudo bem eu concordo ó que bom pago não mas a gente quer se fazer de mais importante de mais forte outro dia eu recebi um videozinho pela internet onde uma moça disse que estava no pedágio e que o senhor da frente chegou até ela e falou assim olha eu resolvi exercitar a gentileza então eu paguei o pedágio para você e vim aqui te falar isso e se você puder pagar o pedágio para o próximo que você encontrar no pedágio por aí e tiver atrás de você quem sabe a gente consegue fazer uma corrente do bem com a nossa gentileza principalmente nesse momento que está tão necessário exercer a ternura a gentileza a boa vontade ela se surpreendeu agradeceu e aí ela resolveu fazer isso quando ela estava chegando perto da cidade dela tinha uma Kombi velha atrás dela ela vai e paga o pedágio e vai lá falar com o moço olha eu paguei seu pedágio eu estou tentando exercitar a gentileza e eu gostaria que o senhor recebesse essa minha gentileza para com o senhor o senhor fala com ela que ela estava vindo do nordeste buscando emprego junto com a sua mulher e que ali ele só tinha um dinheirinho pouco para poder pagar o pedágio e ficaria sem almoço então com isso ele foi levado a ter condições de pagar o pedágio do outro que estava atrás dele e o que que isso gerou ao comunicar para o moço que ele estava pagando o pedágio o moço emocionou chorou assim como ele havia chorado também que quando ele recebeu a notícia de que tinha recebido o pedágio pago ele chorou de emoção e falou que estava realmente necessitado o outro senhor se emociona e resolve conversar com ele o que que deu esse moço arrui emprego para ele e assim travaram-se uma bela amizagem amizade e estão passando isso para frente olha que maravilha como que é bom exercer a gentileza né então ela responde para Jesus que ela entendia que a proposta era essa mesmo a hierarquia falava honrar né toda essa hierarquia de respeitar o filho que era dono da casa filho dos donos mas que os animais seriam atendidos depois com as migalhas que caem da mesa do senhor que migalhas são essas que caem da mesa do senhor chuvas de benção caem direto para nós às vezes nós pedimos mas bem aos poucos né porque a gente é pedinte por excelência então a gente tem que receber aos poucos imagina se a gente recebesse tudo que a gente pede impossível nós não cresceríamos não evoluiríamos de forma alguma mas migalhas de amor migalhas de luz é o que a gente recebe porque o nosso entendimento é de que é migalha porque o nosso entendimento ainda é curto mas o que chega para nós é chuva de bênçãos eu lembro que mamãe era evangélica então na igreja tinha uma música e eu gostava muito eu gosto dos hinos até hoje eu gosto e era assim chuvas de bênção chuvas de bênção senhor e era um momento tão especial ali porque a gente sentia mesmo eu ainda era menina questionava muitas coisas mas a gente sentia as chuvas de bênção chegando ali a gente recebia essa chuva de bênção então voltando a nossa mulher cananeia nossa grande mulher cananeia ela mesmo negligenciada rejeitada mas ela sabia que ela estava carente ela se sentia miserável mesmo naquela necessidade dele mas ela reconhece que ela filha do pai que é ela podia recorrer a Jesus para que ele a auxiliasse e ela faz toda essa decodificação da fala do Cristo usando de uma fé de uma elaboração de uma busca que a gente percebe que essa mulher já estava ali há um bom tempo se lapidando estava ali se preparando para um momento desse é um momento de amor não é? porque imagina você encontrar Jesus e você tem uma grande necessidade e aí encontra Jesus com aquela ternura porque eu acho que mesmo Jesus não respondendo de imediato e dando essas respostas de pestes para ela aferindo até onde ela conseguiria ir provar a sua fé transpor as montanhas romper com todos aqueles obstáculos os discípulos ali representando essas montanhas e muito mais as montanhas íntimas que ela também tinha ela compreende que naquele momento era um momento único e estar diante da ternura de Jesus do olhar compassivo desse mestre mesmo que ele demorasse para dar a palavra final era de uma grandiosidade de um amor de uma amorosidade que nós não conseguimos expressar eu gosto de lembrar de um filme é Mente Brilhante é uma história de um físico um professor um matemático que ele também passava segundo o que a gente estuda e nós que já buscamos a compreensão ele passava por delídeos e foi taxado mesmo como um esquizofrênico um sofrimento mental muito grande que representava ali uma esquizofrenia ele tinha visões ele se sentia perseguido e isso comprometeu muito o seu casamento a sua vida social a sua vida acadêmica e ele passa por muitas dificuldades a ponto de ser banido do mundo acadêmico de ser internado passa por muitas dores e a gente vê livros espíritas que nos traçam essas questões nós vamos lembrar aqui de Grilhões Partidos de Divaldo Fran e voltando ao filme eu gosto sempre de lembrar de uma frase final porque essa mulher com quem ele era casado ela esteve sempre do lado dele sempre o auxiliou sempre intermediou sempre buscou o filme não mostra não mostra dessa forma mas ela era uma mulher ali buscando Jesus a luz para ajudar esse homem e lá na frente ele consegue se restabelecer e volta para a academia e recebe um prêmio e quando ele está ali no púlpito fazendo o seu discurso os seus agradecimentos ele olha para a mulher dele para a esposa e como um matemático como um cientista reconhecer Deus em determinadas situações para eles é complicado e aí ele olha para ela e fala assim foi nas expressões do amor que eu compreendi a lógica da vida ele é o Russell Crowell que fez um gladiador um ator muito muito bom mas as expressões de amor o amor que essa mãe estava ali buscando para sua filha mesmo sendo uma mulher cananeia mesmo sendo uma mulher de regiões conflituosas de complexos teores vibracionais representando a materialidade da vida o distanciamento provisório da lei das leis divinas ela não desiste e ela vai em busca e vai atrás daquilo que ela precisa para a sua vida para a sua filha e como reconhecendo filha do pai filha de Deus ela se julga legítima de ser atendida por Jesus e nós vamos ver que no evangelho segundo espiritismo no capítulo 6 o Cristo consolador o espírito de verdade traz no item 7 exatamente assim eu sou o grande médico das almas e venho trazer vos o remédio que vos deve curar os débeis os sofredores os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los vim depois a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados então ela sabia o que ela estava pedindo ela sabia a quem ela poderia recorrer e nós vamos lembrar que o evangelho traz que aquele que persevera até o fim será salvo e ela consegue romper as limitações naturais do ambiente em que ela foi inserida em que ela foi criada em que ela foi plantada apresentando um nível espiritual certeiro diante da lei divina ela foi colocada naquele ambiente para aquele próprio ambiente a impulsionar-se a seguir o seu caminho a seguir a trajetória que todo o espírito recebe com todos os recursos do nosso pai dos nossos benfeitores que nos assistem amorosamente a toda hora basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir nós nunca estamos sozinhos não é? não importa onde a vida nos situou onde ela estava inserida ela traz essa mulher cananeia traz para nós a representação da fé da fé divina da fé raciocinada aquela fé que transporta montanhas aquela fé que dá a certeza de que o que se busca dentro do reino de Deus com o coração aberto seguindo ali as leis recebendo os intempéries da vida como lições de amor ela sabe que vai conseguir né? no evangelho segundo o espiritismo do capítulo 29 vem trazendo a fé que transporta montanhas Kardec vai discorrendo para nós sobre essa fé e tem um compositor um escritor um poeta indiano do século 17 que eu gosto muito das coisas que ele traz da forma como ele professa sua fé é Tagore o nome dele é um indiano que viveu no século 17 ele traz assim que a fé é como um pássaro que canta mesmo quando é madrugada então é aquele que já agradece mesmo antes de saber da luz que vai chegar mas ele tem a certeza não é? ele não vê a luz mas ele tem a certeza de que aquela luz está chegando e vai alegrar vai esquentar os corações vai aquecer os campos nutrir a vegetação os campos nutrir os corações então essa mulher representa essa fé essa fé inabalável né? e Jesus então responde para ela assim ó mulher grande é a sua fé quando ele fala ó mulher ele está ali se referindo a grandiosidade dela aquela senhora aquela mãe que ela representava ó mulher grande é a sua fé seja conforme você deseja e naquele momento no mesmo instante a sua filha foi julgada na dinâmica espiritual do evangelho nós vamos entender essa colocação do Cristo quando ele fala não 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 posso dar não é lícito dar aos cães aos cachorrinhos a comida que é dos filhos não é? o evangelho trabalha isso quando vem trazendo não dê as coisas santas aos cães e nem as pérolas aos corpos não é? trazendo aí os três níveis de entendimento não é? as ovelhas perdidas da casa de Israel na dinâmica espiritual está falando ali dos nossos irmãos exilados os capelinhos no planeta que já detinham condição de entender já tinham condição psicológica psíquica de uma compreensão mais profunda da lei dos ensinamentos divinos da luz do Cristo os cachorrinhos simbolizando ali aqueles civilizados no planeta mas que se encontravam ainda refratários céticos questionadores precisavam ainda ser trabalhados para receber as coisas santas nós conhecemos irmãos que são criados dentro da doutrina espírita já fizeram parte evangelho no lar visitas e tal mas preferem questionar Deus do que questionar uma mudança de comportamento o que que é ser um homem de bem o que é pegar o evangelho o livro dos espíritos e ler ali as perguntas o que é Deus causa primária de todas as coisas inteligência suprema mas aí questionam-se coisas que ainda não temos condição não temos sentidos para entender e essa mulher compreendia buscava e fazia os porcos eles representam aqueles espíritos autóctones aqueles irmãos mais primários né hoje são poucos né no nosso planeta e se a gente quiser aprofundar mais esse estudo quando Kardec no livro dos espíritos traz a partir da questão 100 né a ordem e a classificação desses espíritos ele vai falar lá da terceira ordem os espíritos imperfeitos será nós estamos onde nessa escala ele né nós estamos aqui ainda nessa terceira ordem representando ainda os porcos será será que a gente não vai esforçar para alcançar pelo menos essa segunda ordem será que nós estamos ou então como os cachorrinhos que temos condição de compreender psiquicamente o que está sendo trazido sobre as leis de Deus sobre amor sobre o perdão a caridade olhar ao próximo como a nós mesmos de cuidar do nosso íntimo de buscar o conhecimento de buscar refazer os nossos passos de uma forma mais tranquila de uma forma mais objetiva focado na evolução para habitarmos moradas mais felizes ao desencarnados ou a gente continua aí questionando batendo de frente refratários céticos né e os da primeira ordem que são as ovelhas os espíritos puros que nós ainda mesmo que demore um pouco chegaremos lá né então queridos irmãos nós vamos agradecer esse exemplo maravilhoso de fé essa coragem e perseverança dessa passagem belíssima dessa mulher trazendo pra nós nos impulsionando trazendo entusiasmo pra cada um de nós né nós vamos rogando a Jesus mestre e amigo que continue sempre conosco em todas as esferas em que nos expressavam nós vamos fazer a nossa oração final e paz pra todos e obrigada por estarem conosco nessas horas nesses momentos em equitação nos estudantes Jesus mestre médico dos médicos ternura e bondade por excelência neste momento no nosso agradecimento fraterno unimos nos Senhor nos laços de amor de fraternidade de gratidão de entender a proposta do Cristo a sua proposta de amor nos convidando a dar as mãos nos convidando a olhar para o nosso órbito terrestre com carinho no agradecimento eterno pela oportunidade da morada da reencarnação que a tua luz misericordiosa e compassiva abunde todos os lares que estão conosco nesta noite neste momento abunde a nossa cidade o nosso estado o nosso Brasil e que se estenda essas vibrações de amor e de luz a todos os continentes a todo o orbe terrestre e que Maria Santíssima o cubra com teu manto sagrado colocando este nosso planeta terra no teu seio de amor de luz e de caridade amor de mãe mãe divina paz para todos muito obrigada que assim seja graças a Deus boa noite para você e aí a a